Música 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 Ora, bem pessoal, estamos aqui de volta para o episódio 16, certo? Pesada 16 É isso, Pesada 16 de The Forest, estamos aqui com o Gu Gu Gamer O Gu Gu para os amigos Ele morreu e conseguiu voltar como branco É, dessa vez eu voltei como branco Voltei como eu Renasceu como branco E vamos agora aqui durante a noite Você tem cara de Tartaruga ai? Não, mas esta uma tratura aqui viva, aqui olha Vai quebrando os corpos deli. Eu não sei se vale a pena eu arriscar. Olha, acabei de matar o... Não matei nada, meu. Tá ferro. Tá droga ninja, meu. Matei, agora matei. Isso, então vai, mete a assar. Bota o churrasco. Bota o churrasco a assar. Olha, dá aqui um braço. O que é que é preciso? Braço, cabeça e o que mais quer? Acho que ponho em uma já. E a outra. Eu tenho dois braços. Pega tudo, tudo se puder. Deixa eu pegar outro corpo aqui. Há um corpo que tá assim meio... Meio... Preso na madeira. Pega esse corpo. Estou pegando em volta aqui também. Vou botar aqui, olha, neste. Não, você não... O corpo inteiro não dá pra pegar. Não dá? Dá, olha. Olha aqui pegar o corpo inteiro. Não, mas... Você não colocou o corpo inteiro ali no totem, né? Não, eu tô falando tipo... Pegando o corpo que tá tipo mal... Mal preso. Deixa eu pegar pra mim comer já, porque eu tô precisando muito de comida. Vai lá ver. Enquanto eu faço o corpo. Vou botar aqui. Isso. Boa. É. A porra da cabeça tá a fugir. Pega. Deixa eu pegar as sticks. A gente precisa de pedra. Temos? Não. Faltam uma cabeça só aqui. Tô, tô a chocar aí. Faltam uma pedra só. Sim, duas. Duas pedras. Tenta achar aí que eu vou quebrando o corpo dessa mulher aqui agora. Mas eu tô cheio de coisas. Então, eu vou dropar aqui o corpo da gaja, não? Ou do gajo? Beleza, a vida voltou normal. Vou dropar. Eu dropei uma machada, não. Faz outro totem. Assim. Tem vários, tem três aí. Não sei, não vi. Tem um aí, tem outro na direita e outro lá na esquerda. Tipo, cercando tudo, entendeu? Pronto, eu larguei aqui tudo no chão, ok? Tá de dia já, vou largar aqui tipo isto. Ok. Não vou dar para nisto sem ter. Olha, nem as tartarugas. Ok, falta assim só as pedras agora sim. Esta tartaruga não morre. Eu sei que esta tartaruga não morria. Então vá, eu vou, no instantinho, ver se apanho uma pedra por mim. E ao mesmo tempo, vou pegar uma árvore. Está aqui uma pedra. Vou já pegar esta pedra. Vou já ir. Vou já... Tem uma aqui também. Vou largar tudo. Duas. Opa, duas pedras, boa. Bota aí uma pedra então. Ok. Põe aí. Põe eu. Eu já meti. Eeeeee. Pronto. Tá? Olha aqui como que eles vão ficar. Oh, olha aqui. É. Agora eles saí daqui. Agora eles ficam longe. Vocês miseráveis. Espero bem que sim. Eu vou tentar cortar uma árvore para fazer pelo menos uma, qualquer coisa, eu não sei. Vamos continuar a cortar árvores ou nem para isso? Não, vamos continuar, nem preciso fechar a casa, fechar o muro. Então vá, bora. Tem aqui montes de galhos e pedras, ó. Vou apanhar tudo. Só pegar. Esta árvore está quase cortada, olha. Já tá. Tenho de comer, urgentemente. A fogueira está lá, cês, ainda. Pronto. Eu acho que vou conseguir fazer já a minha vedação. Vou pegar umas pedrazinhas por caminho. E quando viste por caminho que possas pegar, pega. Tipo, pedra... Sim, eu peguei umas pedras, ainda que eu estava vindo para cá. Galho, isso. Não, árvore pela não. Para lá, para lá, para lá, por favor. Nossa, árvore me deu dano. Sério? É raro. Até agora não consigo fazer isto. Ah, pensei. Eu até olhei para trás achando que era bicho, mas não. Foi? Gracias. Pronto, fiz para você. Foi. Eu preciso de comer alguma coisa. Só vamos tomar cuidado para ver se daqui não tira dano, né? Tem que ver. Vou botar aqui comida. Preciso mesmo comer, estou nas lonas. Tá, tá, tá. Não, comei. Acho que a fogueira estava acesa da última vez que eu fiz. Acho que essa árvore não era tão grande para dar mais madeira, não. Deu três só. Não, não tem mais aqui. Sabia? Não, é impossível. É, eu estou no máximo. Vamos lá. Não, não tem mais um muro fechado. Olha aqui. Olha eles aqui. Eles viram. Sim. Você tem aquelas fitinhas? Bateu na minha cena, não viste? Volto para trás. Não, não tem mais um muro fechado. Onde você tocou? Eu estou na porta. Com calma, ela não entra assim. A porta está aberta. Estúpida. Vem aqui sua vaca. Eu vou lá, não. Vaca, ó. Você tem bastante vida? Boa, boa. Ah! Ah! Atrás! Dá-lhe, Buu! Dá-lhe, Buu! Dá-lhe! Tô tentando bater nele, mas tá difícil. E o gajo? Não. Ela não tá morta. Ela tá morta já. O gajo me toma! Ela tá... bugou. Ela tá rodando, tá vendo? Podes me reviver, tu consegues. Então revive-me. Ele bugou também. Vem ter comigo, revive-me. Gustavo. Carregue-no-é em cima de mim. Como que eu te revivo? Vem ter comigo! Peraí. Carregue-no-é. Não tá aparecendo pra mim te reviver. Ah, sério? Eu não tô conseguindo, não tá aparecendo, é sério. Procura. É sério, não tá aparecendo. Tipo, aparece bem fraquinho, mas não aparece, tipo... Carregue-no-é à minha volta. Como se você tivesse... Carregue-no-é. Eu tô apertando, não vai. Não aparece nem pra mim apertar. Eu tô apertando, não vai. Não aparece nem pra mim apertar. Ah, sério. Só aparece assim um bluzinho, só. A forma acreditava, man. É sério. Nossa, cara. Não apareceu. É que agora não tem nada. Que droga. Não, não. Não, mas eu sou branco. Ahahahahaha. O pessoal vai pensar que não somos racistas. Ahah. Não, Homem, então... Se eu não sou branco, eu quero ser branco, né? É. pegam as pernas aqui não servem mais nada servem sim é que só tem um tô te falando que serve aqui tem madeira bom acho que eu preciso só de é braço boa nossa falta pouco para fazer mais um potente falta pouco falta pouco para fazer as tuas as tuas paredes mas que é um pouquinho preciso muito é que é que eles entraram nestas tuas paredes ele entrou na mesma a verdade bastante é isso a mulher bugou mesmo é isso a mulher bugou mesmo eu peguei ela mas a cabeça boa nossa to cheio de cabeça já no meu inventário meu deus do céu meu deus coisas é sério tá cheio de cabecinha princípio ai tá chato ficar quebrando esses bichos vem aqui ó vem aqui se puder fazer mais comida, deixa eu ver se consigo fazer mais entretanto eu vou pegar tipo cenas protecções vou colocar uns totens aqui fora também as pernas foram só faltam os braços vou cortar aqui esta árvore é assim já vimos que isto não vale a pena a gente estar a apostar muito que a gente vai sempre morrer não é enquanto não tivermos tudo feito por mais que a gente não queira tem que a luz em ser muito dificil bom acho que da para continuar pegando mais um pouquinho de madeira até dá o tempo eixi conta não não vem daí comigo eu acho que morri vá se morrer tem ai? tem estuvei? ele vai com a árvore na boca vá se morrer e você quer se ressuscitar nossa não aparece não agora nem deu não aparece não aparece e daí 3a o arvore pagade 3a a parte nossa meu nossa meu que bosta Vê pelo lado bom, o meu senhor branco. Que merda. Calma, eu não acho de preto. Você não vai gostar de preto, cara. Não, então. Eu visto preto. Não, não dá a ver. Não dá a ver. Eu visto boi de vezes, roupa preta. Acho que fica muito bem. Temos só de zoar. Eu fui mesmo muito estúpido, meu. Ah, eu fui estúpido porque tem árvore depois... Nem me preocupei, sabes? Fui muita monga. Sim. Eu disse que é bem. Dá, dá, dá. Mas eu não percebi porque... Eu vou dar um save ali. Há bocadinho... Eu tinha a hipótese de fazer revive. E eu não consigo. Vê lá se consegue destruir aquele... Aquela proteção que eu fiz. Não, pois não. Ah pá, para metermos noutro sítio, não? Vai para quê? Não, deixa de ver. Não, para metermos tipo noutro sítio. Tira essas aqui? Tipo, a proteção... Não, não, para não. É? Não, não tem como quebrar ela. Não, mas eu vou tirar essas... Esses projetos de proteção aqui. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Agora penso que... Tem mais? Não, ok. Olha, se pudeste arranjar comida... É, bota aí a comida a fazer. Eu vou pegar umas tartarugas aqui. Pra variar. Na churrasqueira. Ah, eu lembrei... Sim. Aqueles espetos que a gente pegava, sabe? Sério? Pra pescar, a gente encontra só nos lagos. Eles estão sempre lá, tipo... Enfincados no lago. Lado. Sempre tem lá. Não precisa fazer comida. Não precisa fazer comida. Pô, agora desviei-me. Tem bastante tartaruga aqui. A gente aprende com os erros, não é? Agora desviei-me. É. Ah, tá a ficar bonita a casa. Mas olha... Este episódio... Este episódio... Este episódio... Também me faz a terminar. Não tenho... Vou só... Colocar estas duas... Estes dois pedaços. E vamos... Fazer depois... A continuação... A partir daqui. Né? É isso aí. Ah, já tá feita esta parede. É. Então olha... Vai despedir do pessoal. É... Bom pessoal. É... Como vocês estão vendo aí... Mais um final de mais um episódio. Aquele da nossa série. Episódio 6. Final do episódio 6. Bom, como vocês estão vendo aí... A nossa base tá tomando forma. Tá ficando top. Ficando muito bom. E... E vai ficar muito melhor ainda, né? Porque tá só no começo ainda da série. E bom, se você gostou... Já sabe que tem que fazer deixe. E o favorito. Ah... Subscrevam também o... Subscrevam também o... Nos nossos canais. Vocês vão poder ver nas nossas descrições. Os canais. Ah... Podem também procurar no Facebook e no Twitter. Oh... O Gu... Mais uma vez... Voltou aqui a ir. Hahaha... Aí... Voltou. Já voltou. Voltou o suficiente para se despedir ainda. Gu... Últimas palavras. Chego. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. E um abraço. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Obrigado.